Fala galera, que fala com vocês? Eu sou a editora do Márcio de 10 do Tempo. Orra do seu vídeo anterior. Eu sou ontem. Prazer de fora de hora. Sai do sentimento. Deveu um famoso exemplo do violão. Consegui botar ele para a senhora que queria. Pode ser mais a noite. E a análise do creme. A nova tendência de reação. Fazendo um clínico de exemplo. Executivo dos violos. A galera tem o clínico dele. Está aqui na descrição do link do meu vídeo. Que tem o baixo. Está falando bem rápida. E eu creio que eu puxei. Para uma pesteia. Então vamos do lado. Graças a Deus queira galera. Vamos do lado. Se for pegar uma tendência da Reich. Que chega a ser maior que a Reich. É uma tendência que vai trazer novos apartamentos. Os governadores estão modelados novamente. Para ter novas casas. No caso as mansões. E o bairro de rio. E o bairro de rio. Para ter novas interiores lá. Para ter mais cinco novos. Não, isso é porque novos veículos. Já mostraram cinco carros no freio. Eu vou falar para vocês. Estarem ligados ao suporte da Reich. Mas da Reich. E o suporte. Não. Alguns dias antes. Eles vão escutar uma nota. Dizendo o que é que vai ter de novo. Infelizmente. Para a antiga geração de geração. Como a minha. Não é mais confortável para mim. É suado. É suado. É suado. É suado. É suado. Não quer dizer que o nome vem cobrir. É uma situação possível galera. A gente está com os homens. E a gente está começando na DLC. Porque a gente vai cobrir. Nós vamos saber. Não pensem assim. Não pensem assim quanto a gente vai ter. Mas vamos falar para ele já. Mais rápido que se fico para ele. Para ele ir com uma grande. Porque no dia da DLC eu vou comprar pelo menos um. Tá. Estou entendendo para vocês que tenham mais ideia. A DLC. O que eu vou fazer na DLC eu estou indo por lá. Vai dizer. O que é mais. O que é mais. Remote Egg. Porque a gente vai fazer um simples barro. Então você vai fazer. O que é mais. Um monadversário. É que eles saibam a partir da mesa. E no começo, mais um sonho cooperativo. O que eu vou tentar fazer? Eu vou ter esse jeito. Tudo analisado. E o que eu chamo de lata? Agora sim. Mais no menos o freio. Novos locais ali dentro do movimento. No outro lado, mais no lado, mais difícil. As noções. Tem piscina. Tal, se for da piscina. É tipo a casa do freio. É o mesmo esquema da casa do freio. Você está entendendo? Claro. É diferente. A gente faz o esquema da casa do freio. Isso. Se não tiver a casa do freio. É o próximo que faz. Você está entendendo o que eu estou falando? Tem um iate ali. É um iate. Você pode comprar um iate agora. Você pode comprar um iate. Você pode comprar um iate. Praia de Santa Maria Beach. Praia de Santa Maria Beach. Você pode comprar um iate. Você pode levar pessoas para lá. Com o seu apartamento normal. Só que aqui está todo mundo. Pode atacar lá. Qualquer pessoa pode entrar no iate. É claro. Você tem que dar uma permissão para ela adentrar o iate. Mas ela pode subir em cima do iate. Pode vir uma festinha lá legal. No iate tem heliporto, galera. Você pode pousar o heliporto pro lado. Claro. Isso vai ser um dos olhos na cara. Com certeza. Mas tem. Não foi divulgado nada sobre armas. Não vi nada de armas. Com certeza por ser questão de executivo. Também vai ter novas roupas. Tipo teadas. Também os carros. Por enquanto já mostraram cinco. A maioria deles. Acho que três deles são Muscle Cars. Caso potente. Uma é Concept. O outro eu não lembro o que é. Mas eu acho que vão ter mais carros. Além desses cinco. Mas vamos esperar até o dia 15. Quem sabe eu também estou lá. Cobrindo o lançamento da Délice. Então é isso, galera. Não esqueça de entrar no link aqui de baixo. Para vocês darem uma olhada no trailer, tá? Primeiro a todos que assistiram. Deixem seu like. Adicione os favoritos. Comenta aqui embaixo se vocês acharam dessa minha análise. Que é a minha primeira análise de DLC. Primeira análise de tudo. Agora eu vou fazer a análise de games também. Vou abrangir mais coisas aqui no canal. E não esqueça de se inscrever nos canais do Bond também, galera. Que está tudo aqui embaixo. O canal do Hugo, do Felipe, do Juan e do Luiz. E não se esqueça, claro, de se inscrever no meu canal, né, galera? Valeu!